Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Voloche, meu caro, um abraço pra você. Qual o seu destaque nesta segundona? Boa noite, Rafa. Boa noite, companheiros, ouvinte do TFM e o Tempo. Arbitragem brasileira desmoraliza o VAR na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Voloche, que tristeza, né? Não sei se você acompanhou o programa desde o início. É ruim a gente falar de arbitragem, ficar nesse reme-reme de arbitragem? Cara, a gente teve a primeira rodada do Campeonato, a primeira, a primeira. E assim, é ruim pra todo mundo e vários erros nessa primeira rodada, né? Eu julgo muito grave, Rafa, o que aconteceu. Tô me referindo apenas aos times envolvidos do Rio de Janeiro, tá? O caso onde o Vasco foi beneficiado, claramente, que foi um pênalti escandaloso a favor do Grêmio no primeiro tempo. E o Flamengo, que acabou sendo beneficiado escancaradamente contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Eu acho que esses fatos, e também o jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro, teve lá seus fatos também bem esquisitos. Agora, Rafa, eu acho que, nesse momento, é muito importante, eu já passo a olhar, literalmente, com outros olhos, essa situação toda envolvendo as denúncias do John Textor. Porque a coisa foi muito escancarada, eu vi hoje muitos comentários de coleguinhas nossos, de imprensa, que andavam dando porrada à torta e à direita. E com razão, no John Textor, ah, agora a gente tem que ver, porque se de fato está acontecendo alguma coisa, até porque o vice-presidente do Grêmio deixou claro que existe a máfia. O presidente do Atlético Goianiense não deixou claro, não, ele afirmou que existe uma máfia na arbitragem. Então, a gente para tudo e revê a situação, ou esse campeonato brasileiro vai virar uma zona? Pois é, gente, dando munição aí para o Textor, que até uns dias atrás, a gente, até às vezes, brincando aqui nos programas e tal, a gente estava levando meio que na zoeira, né? Mas, você vê algumas coisas que acontecem aí, vai que o Textor tem essas provas contundentes, né? Vamos aguardar. É, eu acho assim, a arbitragem brasileira sempre foi muito ruim, muito ruim, sempre não, né? Mas dos últimos tempos para cá, dos últimos anos para cá, isso só está piorando. A cada ano que passa, a gente vê uma coisa pior. Eu acho que essas denúncias do Textor aí, se ele realmente tiver alguma coisa ali na prova, na mão, preto no branco, como a gente costuma dizer, beleza, ele pode ter a chance aí de mudar uma história do futebol brasileiro. Mas, do jeito que ele está colocando as coisas e falando, o Valócio está parecendo brincadeira, está parecendo que ele está jogando para os cocos, para cima. Eu acho que as denúncias dele têm que ser apuradas, claro, qualquer denúncia, mas ele precisa levar a coisa de uma forma mais séria, né? Colocar, olha, tem este, este, este aqui, essas provas aqui. Vamos resolver? Aí tudo bem. É, o Daniel, eu também acho que talvez ele tenha sido mal orientado nessa questão toda, mas agora eu sinceramente não vejo vergonha ou motivo algum você mudar de opinião. Eu tinha uma opinião e agora, depois do que aconteceu nessa primeira rodada, aliás, é bom a gente enaltecer o seguinte, zero a declarar sobre Cruzeiro e Botafogo, o Cruzeiro ganhou legitimamente na bola, aquele zagueiro do Botafogo, assassino, foi expulso justamente no segundo tempo, o cara entrou na maldade para quebrar, completamente desequilibrado emocionalmente. Agora, acho que o John Tex, segundo consta, já deu, a polícia já tem as provas que, segundo consta, existem áudios, e-mails, e é o tal da, como é que se diz, as referências, estudos e tal, que eu acho que isso aí não pode ser levado muito em consideração. Agora, e-mail e áudios, se realmente essas provas existirem, é gravíssimo. É, gente, complicado, hein, complicado. Ô, Valoche, falando agora do vôleibol, é sexta-feira e sabadão aí de Superliga, aliás, a Débora Elisa, a nossa repórter aqui, ela saiu na calada da madruga da Arena do Minas, né, porque tivemos de tudo e mais um pouco no Minas e Osasco, 3x1 para o Minas, finalista da Superliga Feminina, vai enfrentar o Praia de novo. E tivemos os jogos aí também da Superliga Masculina, né? É, a Superliga Masculina, eu achei dois jogos muito bons tecnicamente, muito equilibrados, apesar de Campinas e Sesi saírem em vantagem, com o Darlan quebrando o recorde e tudo mais, acho que as duas séries estão abertas, tanto Joinville contra Sesi e Guarulhos e Campinas. Em relação a final Pão de Queijo, mais uma vez, eu hoje até escrevi no meu blog, que é muito curioso, eu acho que o Praia chega pelo jogo coletivo e o Minas chega pelo jogo individual, pelo talento individual da Thaísa e da Kizze. Ah, mas tem outras jogadoras. Sim, mas essas jogadoras levaram o time do Minas nas costas e classificaram. Sobre os episódios, meu caro Rafa, que aconteceram lá no Minas depois do jogo, aquela treta lá toda entre a comissão técnica e os membros do VAR, eu revi várias vezes no lance. E você consegue explicar? Ou você me ajuda a explicar? Eu não sei se eu vou conseguir fazer os ouvintes entenderem o que é frame. É, é uma... Uma edição. É uma... Como é que chama? Você dá um frame, dá um print. É um quadro. É um quadro. Quadro a quadro. Isso, quadro a quadro de uma filmagem. É isso, é isso. Então, a bola da Carly, da central americana, aquela China, aquela bola foi dentro. Ah, mas eu acho que não venceria o jogo, não sei. Ia ter o tie-breaking, enfim. Mas aquela bola foi dentro. Não sei de que maneira que o VAR enxergou. Não acho que tenha sido maldade, entendeu? Mas aquela bola foi dentro e aquela bola poderia ter mudado a história do confronto. Então, é preciso ter muito cuidado nessa avaliação, nesse frame, passo a passo, como bem citou o Lely, quadro a quadro, porque dá margem, sim, a uma dupla interpretação. É muito perigoso, porque, assim como os árbitros do futebol estão desmoralizando o VAR, no vôlei, os árbitros se acomodaram desde a chegada do desafio. E o desafio tem que ser muito claro, tem que ser... deveria ser igual da FIB, da FVB, que é aquele desafio do tênis, né? Coisa que não acontece hoje no Brasil. E volto a dizer... Ah, não, mas você está dizendo que foi... Não estou dizendo nada, só estou dizendo que aquela bola foi dentro e acho que houve um erro na avaliação do VAR. Aqui, só para falar rapidamente, aquilo lá que aconteceu no final do jogo, teve uma discussão, quase que vias de fato, né? Isso no vôlei antes era normal, viu? Normal. Quantas e quantas vezes a gente viu que Procó aqui no ginásio do Minas, era no Ibirapuera, no Maracanãzinho, no Tijuca Tênis Clube, não interessava o lugar, né, Voloche? Um abraço para você. É, um abraço, Lélio. Você foi cirúrgico, nós trouxemos a colocação. Quantos barracos semelhantes você já viu em Suzano? Esqueceu de Suzano. É verdade. É Suzano, banheiro. Aqui é Caldeirão, né? É, entendeu? Então, assim, né? Ninguém quer ver briga, ninguém quer ver confusão, mas ali o Osasco estava no direito, de fato, porque foi muito estranha aquela bola. Nada paga a excelente atuação do time do Minas, e foi uma semifinal espetacular. Pode ter certeza disso e no Domingão teremos esse jogo aí entre Praia e Minas, não é isso mesmo? Domingo? É, mas é deprimente para mim, né, Voloche? É aquela velha história, né? Final única lá em Recife. Então, Praia e Minas jogando em Recife. Beleza. É, horrível isso. Concordo com você. Horrível. E tudo pode acontecer num jogo. E amanhã, companheiros, eu recebi hoje uma notícia pela manhã envolvendo o Flamengo, envolvendo uma determinada jogadora, regalias, o grupo rachou às vésperas da semifinal. Amanhã estará tudo no ar. Show de bola. Bruno Voloche conosco, direto do Rio de Janeiro. Um abraço para você, Voloche. Até amanhã. Rafa, obrigado. Boa semana. Saúde. Me estendi um pouquinho. Desculpa, Rafa, mas é que eu queria já adiantar os fatos. Obrigado.